Se o monarca estourasse um banza na frente da cunha, ele ia ficar puto? Ele ia falar... Ele ia ter que prender, ele falou isso. É porque ele é muito policial, tá ligado? Ah, então deixa ele lá, deixa ele no pó de pá mesmo. É que tipo assim... Ele é muito policial, tem um cara que não é muito policial. Mas por que ele ia prender o monarca e não pode prender o usuário? Ele podia no máximo pegar a maconha. Mas eu acho que ele não... É pra ele... Ó, minha opinião. Ele tem uma reputação a zelar. É, tipo isso. Ele fica desconfortável de estar sentado com alguém que está fumando maconha, que não é uma parada dentro da lei. Eu acho que ele ia vir falar assim, monarca, todo mundo sabe que você fuma. Enquanto eu estiver fazendo aqui, se você puder... Porque acho que como está sendo filmado, eu estou falando que o cara vai ser negligente se não estivesse sendo filmado. Mas se você fumar, ele vai ter que te autoar, tá ligado? Então, não é que ele tem, mas é que ele se sente nessa obrigação pela reputação dela, na minha opinião dele, na minha opinião. É que ele falou assim que... Aí eu perguntei isso pra ele, né? Mas se você tem... Ou se tem aquele entre aspas do bom senso. Ele falou assim, não, eu tenho. Porque se eu não fizer isso, eu estou cometendo um crime. Ah... Eu não vai fazer nada. Cara, eu conversei com o prefeito fumando maconha na frente dele, cara. É o prefeito. Ele é o chefe do... E o que não faltava era PM na rua, né? Mas o prefeito não estava armado. Eu disse que é ruim. Mas tinha vários caras armados do lado do prefeito, tá ligado? É verdade, eu vi nesse dia... Os caras fechou a rua, né, mano? É, mano. É o prefeito, cara. Não tem autoridade maior dentro do estado de São Paulo que o prefeito. Na cidade de São Paulo. É, ele é o chefe da polícia literalmente. Cidade de São Paulo. Estado, eu falei, né? Até que também é um estado nesse outro. Mas... É. Mas aí o da Cunha até procurou a gente pra vir aí, só que ele falou que a gente não poderia fumar maconha. Tá. E aí eu fiquei assim, tipo, putz, eu não sei como eu me sinto, assim, tipo... Eu sei. Não quero. Não, eu não me sinto confortável. Na minha casa, eu tenho que me acomodar às vontades de um convidado, entendeu? Entendi. Entendi. Eu falei assim, pô, é minha casa. Eu não posso fumar, me aparar na minha casa. Não sei, eu achei assim... Mas eu, pessoalmente, o Igor foi mais... Eu nem fumo. Nem fumo. E ele que pensou, mas assim, eu falei, ah, mano, podia só não fumar na frente. Eu ainda acho que poderia, só não acho um problema, tá ligado? Ficar um dia, uma, umas horas sem fumar. Mas, por exemplo, você chega um convidado aqui, tipo, por exemplo, você vai fumar, o cara se sente mal, o cara tosse. Não, já aconteceu. Mas assim, o Dilera, por exemplo, ele tem um problema. É, ele falou. Mas o Dilera, ele tem um problema. Não é um... Não é uma vontade pessoal. Ah, mas isso daí é contra a lei. Tá. Porra, mas eu tô cagando pra... Se tu tá bolado porque eu tô fumando uma porra de uma planta... Mas talvez ele tenha um problema porque ele é policial. Não, tudo bem, tudo bem. É, eu acho que é isso, né? Então, ainda bem que lá no Podpar ninguém fuma, pô. Sim. Sim. A gente... Né, Mítico? Com certeza. Não, não, mas não fuma não ao vivo, o que eu tô dizendo, entendeu? Não. Então... Não, nem fora também, né, Mítico? É verdade, verdade. Ninguém fuma lá. É, mas... Isso aí, cuidado, viu? Porque... Fica maconha. Faz mal, né, cara? Isso aí é uma porta pra outras coisas. Fumar maconha é igual chupar pinto. Mas é muito foda, mano. É bom, né? É bom. Você começa e não quer parar. Caralho. Caralho. Aqui a gente é pederastia demais, né, velho? É, desculpa. Eu nunca chupei pinto. Não sabe o que tá perdendo. É sério. Imagina o urso desse te chupando. Nem, nem, nem quero, não. Eu chupo pinto. Coisa boa demais, velho. Coisa lamentável. Vocês ainda não experimentaram a coisa boa da vida. Os caras não sabem o que tá perdendo. Eu e... Desculpa.